E aí, pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós estudamos espaços amostrais e entendemos que os eventos aleatórios não podem ser previstos antes de acontecerem. Mas nós podemos dizer quais têm mais chances, menos chances ou até mesmo chances iguais de ocorrerem. E, nessa aula, nós vamos continuar a partir disso. E aqui nós temos uma família. Aqui nós temos o pai, aqui a mãe, aqui um filho, aqui a filha e aqui outro filho. E essa família resolveu brincar de amigo oculto ou amigo secreto, né? E, para isso, eles vão sortear os nomes. E o que acontece é que esse menino aqui, que se chama Fernando, ele vai ser o primeiro a tirar o papelzinho do amigo oculto. E aí eu te pergunto, ele tem mais chances de tirar uma criança ou um adulto nesse amigo oculto? Vamos lá. Existem quantos adultos? Existem dois, não é? O pai e a mãe. Então, nós temos um total de dois adultos. E quantas crianças nós temos? Nós temos o próprio Fernando, temos a irmãzinha dele e temos o irmãozinho dele. Mas, olha, eu estou perguntando chances. O Fernando pode tirar o nome dele, mas ele teria que colocar de novo, não é? Mas, de qualquer jeito, na primeira tentativa, ele pode tirar o nome dele. Então, existem três crianças. E, por isso, as chances do Fernando tirar crianças são maiores do que a de adultos. Então, aqui tem a maior chance e aqui a menor chance. Agora, como o Fernando não pode se presentear, se ele tirar o papelzinho com o nome dele, ele tem que devolver, não é isso? E aí, nós temos somente a irmã dele e o irmãozinho para ganhar presente do Fernando. E aí, eu te pergunto, quem tem mais chances de ganhar presente do Fernando? Os adultos ou as crianças? Eu tenho o pai e a mãe que podem ganhar presente do Fernando. Então, um total de dois adultos. Como o Fernando não pode se presentear, só restam a irmãzinha e o irmão dele, ou seja, também duas crianças. Então, as crianças e os adultos têm chances iguais de ganharem presente do Fernando. Agora, olhando para a mãe de Fernando, eu te faço uma última pergunta. Ela tem mais chances de presentear um adulto ou uma criança. Como ela não pode se presentear, significa que de adulto só tem o pai de Fernando. Então, um adulto somente. e a quantidade de crianças são uma, duas e três crianças. Ou seja, a chance da mãe de Fernando presentear um adulto, ou seja, o pai de Fernando, é menor. Ou seja, tem a menor chance, já que são três crianças, a quantidade é maior. Então, aqui, a maior chance. Então, esse aqui é o evento no qual o Fernando quer tirar um papelzinho para escolher o seu amigo oculto. Já esse daqui é o evento no qual o Fernando presentear o seu amigo oculto, ou seja, o Fernando presentear uma pessoa. E esse aqui é a mãe do Fernando presentear um adulto. Então, isso tudo aqui é o espaço amostral, ou seja, a família, todas as possibilidades. E dentro de um espaço amostral, nós podemos ter vários eventos aleatórios. Alguns com mais chances do que outros, outros com chances iguais e outros com menores chances. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! Tchau, tchau! Obrigado.